Música Ouve lá, esse jeito seu Misteriosa está a me seduzir Orgulhosa, bem leitosa, mesmo assim Estou ansioso de conhecer quem tu és Porque eu já dei conta que és uma sirena Ai, 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 és uma sirena Corpo de viola, beleza És uma sirena Sirena, é uma sirena Se perdí quando vi La sirena Mamma mia, viu canina La sirena Sire toda, toda boa La sirena Can't believe that you're physical See, I read some things about you You're irresistible And I heard some stories too You're kind of legendary You're like an ocean fairy Sweet as berry Can you spare me? Out of the ordinary The way you do your thing Mulher tão bonita Tipo uma boneca Vamos curtir na Bahia Ela tem casa na Bahia Sirena Olha pra ela Tipo uma dela Jardinha do que tu cresce na papel Que feito de mim Se apaixonei Com a sirena Se perdí quando vi La sirena Mamma mia, viu canina La sirena Sire toda, toda boa La sirena Yeah La sirena 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 Obrigado.